O prato, o preço bom, ele será revertido 50% para a parte de Corninho. Ajuda aí, tá bom? Pessoal de Corninho sempre muito solidário. R$35,00 o conjunto infantil. Isso, né? Parado demais pra ajudar, pessoal. Vamos ajudar. Tá certo? Vamos lá, então. Senta aqui, vamos ali. Vamos ter a apresentação. Tá acabando de ter música. Tem um príncipe para o Guilherme Alvito. Tem umas barracas de livros, roupas. Aí eles montam um palco aqui pra fazer a apresentação de crianças. Um torninho é assim, ó. Muita gente, muito movimento. É bem interessante. Aqui na pracinha da cidade, o pessoal sempre é homem. Tem todo tipo de nantes que vai chorar ele aqui. A barra de tudo é só lá na frente. Vai ser dia 9 de um grupo de 2022. A partir das 3 horas, o pessoal vai dar o que é o emprego.